Eu cheguei na terra, mas fui metendo dança em filha 71 quilômetros daqui pra casa dela, mas vale muito a pena que essa mina é donzela Ninguém nunca pegou, nunca machucou, se liga e não via que a Blitz voltou Metendo, 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 metendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-tendo-t 7, 3, 9, 8, 14, 35, 5, 5 71 quilômetros daqui pra casa dela Mas vale muito a pena que essa mina é dozela Ninguém nunca pegou, nunca machucou Se liga e não via que a Blitz voltou Metendo, metendo, metendo... É o medo que vos da paz Metendo, metendo, metendo... Metendo, 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 tendo, tendo Ela vale muito a pena rapaz Eu vou 71 quilômetros, 100 quilômetros eu vou filha Se você me recordou, C10 Produções Ih rapaz